E as polícias civil e militar prenderam quatro pessoas que estariam envolvidas em saques de cargas na rodovia Fernão Dias. Os suspeitos foram detidos em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. Com eles, os policiais apreenderam vários materiais que teriam sido saqueados. Os presos têm idades entre 18 e 38 anos. A polícia civil ainda não sabe se os detidos têm ligação uns com os outros. Até a informação que a gente tem são pessoas que agem individualmente. É que ali parece-nos que existe uma contaminação. É só saber que tem uma carga, todo mundo vai para o beiro da pista. Com os suspeitos, a polícia apreendeu várias caixas de sapatos, chinelos e sandálias, balaios de artesanato e pacotes de feijão. Segundo as investigações, todo esse material foi saqueado na BR-381. Nós temos a região de Carmo da Cachoeira, principalmente ali próximo à Carmo da Cachoeira. Nós temos duas curvas ali bastante perigosas, onde ocorrem constantemente acidentes. E quando ocorre um acidente, as pessoas recebem informações da ocorrência desse acidente e para ali se dirigem saqueando a carga, seja ela do que for. As investigações começaram no final de maio. Na época, a Polícia Civil prendeu um homem e com ele estavam cerca de 117 pares de sapatos que teriam sido saqueados em uma rodovia. A partir daí, muitas denúncias de que outras pessoas também estavam com materiais saqueados foram feitas à polícia. Foram pedidos mandados de busca e apreensão e hoje nós fomos lá, cumprimos esses mandados e obtivemos êxito em fazer a apreensão de alguns calçados que já foram recolhidos na delegacia de Carmo da Cachoeira e também de algumas pessoas que estão sendo conduzidas aqui para a Varginha para serem autuadas. A polícia agora vai investigar o que os suspeitos faziam com o material saqueado. Essa carga depois é distribuída ou ela é revendida. Então, uma carga de sapato, ninguém vende sapato em casa, então essa carga teria que ser passada para alguém. Nós vamos fazer essas apurações agora. Segundo o delegado, os presos podem responder por furto. Se comprovar que foram essas pessoas que retiraram o calçado do local, aí eles respondem por furto. Se não, se eles falarem que é adquirido de alguém, vem aquelas histórias, aí eles são autuados por receptação. O delegado lembra que saquear mercadorias é crime. Pegar um, ou pegar dez, ou pegar cem, é furto, é crime. Então, não tem, não há que se pensar o seguinte, ah não, eu cometi um crimezinho só, peguei um. Não, você pegou um é crime, você pegou dez é crime, então nós estamos aí para apurar isso.